Fala galera, o vídeo de hoje é pra analisar um inventário de skins de um colecionador que tem um bom gosto gigantesco Só pra vocês terem noção, essa minha faca aqui é a nômade top 1 do mundo com o Paner 577 Era desse colecionador de skins, ele vendeu pra mim e eu vendi recentemente pra ele a minha AK661 Que tinha aí o title holográfico de Gnitas, né? A minha antiga, né? Não é mais a minha AK Então, olha o bom gosto desse colecionador, ele faz trocas já há alguns anos Tem um bom gosto por skins Blue Gems, skins com adesivos de 414 holográficos Só que ele tinha ficado afastado da cena de skins por um tempo Ele voltou recentemente e veio atrás de mim querendo comprar algumas das minhas skins No caso ele demonstrou interesse logo de cara na minha AK, que ele já tinha interesse há bastante tempo Na minha nômade também, na minha carambola E bom, ele é um colecionador de skins de Myanmar, eu nem sabia direito onde ficava esse país antes, é um país da Ásia E pelo que eu sei, esse colecionador aqui, o cara compra de tudo na vida real e também no mundo virtual, né? Além de colecionar skins lindas de CS, ele coleciona outros bens da vida real Como por exemplo, pedras preciosas, relógios, carros esportivos O cara, ele coleciona muita coisa, hoje a gente vai falar mais das skins dele, tá? Vou entrar no comentário dele, mas antes vou passar no Twitter dele, só pra vocês entenderem Eu gosto de acompanhar o Twitter do Thomas Tum, porque esse cara posta tantos relógios insanos É só Richard Miller, Patek Às vezes aparece um rolequinha aqui, mas é raro Então, ele tem uma combinação de um feed, assim, que eu gosto muito Que são skins rest, carros esportivos, imóveis, relógios O cara realmente tem um bom gosto enorme Por todos esses bens aí que eu acabei de citar Esses investimentos, né? E o cara vive postando fotos e vídeos incríveis, cara Por exemplo, vocês tem noção o valor dessa Rubi de 6,5 quilates? Acho que vocês não fazem a menor ideia, mas é uma pedra preciosa Que chega a valer quase 1 milhão de reais São 6 quilates e meio de um Rubi de Mianmar Que é tipo assim, o país dos Rubis, mano Quem entende de joias ou algo do tipo É tipo, a esmeralda é colombiana, a melhor do mundo E a melhor Rubi do mundo é lá de Mianmar Então assim, o Thomas Tum, ele tem um estilo de vida extravagante, luxuoso E ele vive comprando skins CS, vendendo Já fizemos negócios no passado várias vezes Música 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 Ele já teve Karambit 888 Tava até esses dias atrás com uma K-Headline Com 4 Abapors holográficos Que ele vendeu pra comprar a minha 661 Outra parada engraçada Eu vendi a minha Vulcan E depois ele comprou o do corajador que tinha comprado de mim A Vulcan com 4 titles Factory New Passou pelo inventário dele Aquela que tinha o pattern 661, tá ligado? Ficou no inventário dele por um tempo Ele aproveitou bastante esse item e depois vendeu Ele já teve Karambit 387 com float um pouquinho mais alto que a minha Float 0.40 Uma faca sensacional Ele vendeu pra comprar 888 que eu falei agora há pouco Esse colecionador já teve Glock com 4 titles O cara já teve muita coisa, galera Ele começou realmente a colecionar skins em 2022 Foi bem recente na cena Ele não é um colecionador super, hiper, mega antigo Mas ó, dá pra ver que ele sempre gostou de skins Blue Gems Tem essa fotinha aqui do uma K661 com um Titan ali É por isso que ele tinha tanta vontade de ter a minha Que ele já teve essa daqui no passado, né? E diversas skins insanas A Dragon Lore Souvenir Baros Card do Coldzera já passou pelo inventário dele também E inclusive outras skins aqui Todas muito belíssimas Skeleton 403 ele já teve Enfim, eu queria que a minha K fosse pro inventário de bom gosto Um colecionador que é muito gente boa E ó, os itens dele em destaque são a coleção atual dele, tá? Isso aqui foi o que o cara comprou no último mês Que ele tinha vendido tudo Vamos ver o inventário dele completo? E ó, a gente chega na primeira página aqui E já estão as belezinhas Porque tem já a K661 que era a minha Raul Com dois titles holográficos Acreditem ou não Era a minha também Tava há muito tempo no inventário do Robert O colecionador que eu vivo fazendo negócios Ele comprou recentemente Essas que eu vendi há muito tempo atrás E demorou muito tempo pra ser revendida Por esse colecionador da serva que eu tinha vendido, né? E agora o Thomas comprou dele, mano Essa Raul aqui Muito louca É até interessante saber que dois itens meus Antigos estão reunidos no mesmo inventário, né? Essa Raulzinha aqui Com dois titles Aquela duplicada, né? Que muito tempo atrás eu comprei A casinha Que bom, não preciso ficar falando muita dela Eu tava tentando vender por 100 mil dólares Ele já quase bateu um martelo perto de 100 mil dólares comigo Recentemente Eu decidi vender pelo preço que eu achei justo ali Que, tipo, no mercado atual Tá bem ok Bem bacana Foi 85k doll Ele tinha acabado de comprar diversas skins Então ele tava também Meio quebrado Não queria pagar um pouco a mais Do que o preço ali discutido Então ele tinha já essa USP Ele tinha acabado de comprar Pandora Factor Neo Que tá gerando entre 35 e 40 mil dólares Ele tinha acabado de comprar Essa M4S Blue Fosfor Com 5 adesivos holográficos de cada 14 Aquela que foi craftada recentemente, né? Aqui eu penso que ele deve ter gastado Entre 40 mil dólares Talvez um pouquinho a menos Tá, uma skin muito louca também Ele montou a coleção de respeito, ó Raul contrastando com os Titans A Blue Fosfor contrastando aí com os Stickers Tipo FireEye, esse inventário dele, né? Até E aí, continuando Ele pegou uma Dragon Lore com Titan holográfico no scope Uma skin que tá na casa aí dos 30 mil dólares hoje em dia Tá, uma skin muito, mas muito legal Colou um sticker estranho aqui no scope de trás Aquele sticker Rush Ah, ficou bom, ficou bom Não ficou muito legal Mas ficou interessantezinho Eu preferia só com Titan mais clean Ele pegou uma Vice Factory também Uma Luva que tá mais ou menos 18 mil dólares E uma Butterfly Safira Agora, a faca dele realmente não tá No mesmo nível das outras skins Do inventário dele, tá? Que ele chegou comprando skins fortes E por isso esse colecionador Perguntou pra mim já mais de uma vez Se eu não venderia pra ele A Nomad 577 Eu falei que eu não vendia Falei que eu tava gostando muito De jogar com essa faca aqui E por isso eu ofereci pra ele outra faca do meu inventário Exatamente ela A Karambishi 387 Top 3 do mundo Pela bagatela de 980 mil reais Eu falei que ele pode levar ela embora Vamos ver o que que acontece As cenas dessa novela Vocês acompanham aqui no canal em breve E eu quis trazer o colecionador Thomas Tum aqui hoje O inventário dele Pra explicar pra vocês exatamente Essas minhas negociações recentes De venda da AK-661 De possível venda da 387, né? Que se acontecer Vai abrir caminho pra eu comprar Novas skins muito interessantes Pra minha coleção Esse foi o inventário do Thomas Tum Eu diria que o inventário dele Hoje em dia Tá valendo aí na casa De uns 300 mil dólares Pelo menos Mas Facinho ele dobra esse valor O cara do nada pode comprar muitas skins A gente se vê no próximo vídeo Não esquece de deixar um like Se você curtiu Vou acompanhar mais um colecionador De skins da Ásia Que tem muita grana E é isso galera Até mais Tamo junto Falou